Quero dizer para vocês que o que me chamou muito a atenção na fala do Putin, eu vou começar por aqui, são muitos tópicos por ele abordados, mas foi esta acusação que inclusive fez com que eu determinasse essa chamada para a live, de que o Ocidente estaria brincando, mais especificamente as elites do Ocidente estariam brincando perigosa, suja e também com as mãos de sangue, de forma perigosa, suja e também com as mãos sujas de sangue, um jogo muito sujo, segundo palavras do presidente Putin. O presidente Putin começou dizendo o seguinte, que os Estados Unidos e seus aliados estão, através de suas elites, fazendo apostas perigosas que podem levar o mundo a uma catástrofe. Ele disse que muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje na Ucrânia não aconteceriam ou não seguiriam acontecendo se as negociações de paz fossem estabelecidas, mas que, ao respaldarem o governo ucraniano, estas elites ocidentais impedem que o presidente Zelensky se empenhe numa negociação de paz séria. Ele vai além, ele diz o seguinte, que essa situação acontece desde 2014, ele diz que a melhor garantia em relação à questão da integridade territorial da Ucrânia poderia ser dada pela própria Federação Russa, que a própria Federação Russa poderia dar uma garantia em relação à integridade territorial da Ucrânia, muito mais efetiva, eficaz e segura para os ucranianos do que essa dependência que eles vão estabelecendo em relação ao Ocidente, principalmente em relação ao Washington. O presidente Putin falou também sobre o fato desta questão de seguidas e sucessivas, seguidos e sucessivas aportes de armamento para os ucranianos desde 2014 e citou algo que eu achei extremamente importante, até remarco esta situação aqui, porque ele diz o seguinte, que isso começa com o espírito das revoluções coloridas. Vocês lembram, quando começa esse conflito, que eu digo para vocês o seguinte, que o grande receio, muito provavelmente, do presidente Putin seria que alguma primavera contra a Rússia fosse estabelecida a partir da Ucrânia. Acho que agora a fala do Putin vai nos dando crédito em relação a essa nossa impressão, que era uma impressão com base em análises, em fatos que nós estávamos compilando de toda uma estrutura que se propunha naquele momento. Então, vejam, senhores, me parece que a coisa vai se conformando no sentido de que o ataque russo, ele não teria sido exclusivamente pela perspectiva de ingresso da Ucrânia na OTAN, senão pelo fato do território ucraniano, como eu adverti desde o primeiro momento, potencialmente ser utilizado para situações de desestabilização, não só em relação ao Dombássico, mas em relação à própria Federação Russa, não só em relação à Crimeia, mas em relação à própria estabilidade e controle político da Federação Russa. A fala do Putin nesse sentido, hoje, é muito significativa. Ele diz que o que se fez na Ucrânia por ocasião do Maidão era uma tentativa de estabelecer, a partir do território ucraniano, condições para interferir politicamente na Rússia. Ele nunca tinha feito uma fala tão assertiva, mas eu, com base em tudo que a gente tinha depreendido, conversado, avaliado dessa situação, já tinha dito isso para vocês. Eu achei, por bem colocar para vocês, que o que acontecia, na realidade, eu estou dizendo para vocês que, a partir desta realidade que o presidente Putin colocou, ela, na realidade, foi antecipada por nós por menos de seis meses. Seis meses atrás, eu já colocava essa situação para vocês. Seis meses atrás, eu colocava muito claramente esta situação para vocês, dizendo, olha, o problema da Rússia não era um ataque contra o Dombás apenas. O problema da Rússia não era uma situação de ingresso da Ucrânia na OTAN. O problema da Rússia era que a capital ucraniana, Kiev, estava sendo estabelecida como um ponto aonde você tinha reunião de Svetlana, de Navalny, quando estava solta, onde você tinha todo tipo de oposição política que prepara uma revolução colorida, a partir de Kiev. Esse é o grande ponto e eu acho que o Putin hoje colocou isso com bastante clareza e o jogo que ele coloca, que é sujo, que é subrepetício, que é feito através de conspiração, de suborno, de chantagem, de desinformação, que o ocidente joga em direção à Rússia. Eu acho que hoje ele colocou isso de uma forma muito clara.